Olá, o meu nome é Maria José Espada, sou engenheira civil e trabalho na Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária. Nos últimos anos, têm-se registado acidentes nas estradas portuguesas que vitimaram vários agentes que fazem o seu trabalho na estrada. Muitos destes acidentes resultaram da prática de velocidades excessivas e da distração dos condutores. O nosso trabalho de inspeção à infraestrutura rodoviária obriga-nos a estar na estrada. Nestas situações, sentimos-nos vulneráveis, sentimos que estamos expostos a um grande risco de acidente, podemos até nem voltar a ver as nossas famílias. A segurança rodoviária é o foco da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária e de todos os agentes que trabalham na estrada, mas também nós precisamos de ser protegidos. Por favor, esteja atento, conduza com prudência, respeite quem trabalha na estrada. A segurança rodoviária é o foco da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária.